Tem uma bonita! Oi! Bom dia! Bom dia! Um beijo! Boa escola! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia campeão! Sabe que dia é hoje? Um. First day of school. Are you ready? Tá preparado? Não muito! Não muito! Acho que não tá muito não. Tá mesmo não. Tá todo mundo modo preguicinho aqui. Ninguém quer acordar gente. Bora acordar. Já caí da cama. Que gracinha. Duh! Duh! Bom dia! Bom dia! Bom dia galera! Já chega dando um like agora. Porque hoje é o primeiro dia de aula do Marcos e da Laurinha aqui em Orlando. Como vocês sabem, o ano letivo aqui nos Estados Unidos, ele começa em agosto. E não como no Brasil, né? No Brasil, nossa, eu até esqueci já no Brasil quando começa. Quando começa no Brasil? É fevereiro? Janeiro? Não lembro. Enfim. Aqui nos Estados Unidos, Estados Unidos não, em Orlando que a gente tá morando na Flórida, começa em agosto. Algumas escolas dia 10 de agosto, outras dia 12 de agosto, mas sempre em agosto. E eu lembro que na Espanha, quando a gente morava na Espanha, começava em setembro, um mês depois. Então o ano letivo sempre pega um pedaço de um ano e um pedaço de outro ano. Esse ano vai ser o curso 2021 e 2022. Inclusive, se você quiser assistir outros primeiros dias de aula, tem vários vídeos aqui no canal. Desde quando o Marcos tinha dois anos, lá na Espanha, quando ele foi pra creche pela primeira vez, tem aqui no canal o primeiro dia de aula, é só pesquisar depois. Primeiro dia de aula brancoala, que vocês vão ver. Mas não sai daí ainda. Vai assistir esse primeiro dia de aula. Não vai embora, ok? Não vai embora porque agora a gente vai preparar o cafelito do Marcos. Geralmente, é ele que prepara. Mas como hoje é o primeiro dia de aula e pra não atrasar, aí eu que vou preparar. Fazer um leite com chocolate. A gente coloca umas bolachitas. Bolacha ou biscoito? Acho que é biscoito, né? Biscoito? Não sei. Escreve aí nos comentários se você acha que isso aqui é uma bolacha ou é um biscoito. Pra mim, bolacha tem recheio e biscoito não tem. Alguém acordou. Mas como eu tava falando pra vocês, bolacha ou biscoito. Isso daqui é um mini café da manhã que o Marcos toma aqui em casa só pra não chegar na escola com fome. Mas depois, na escola, durante as aulas, ele vai ter mais duas refeições. Uma mais leve, que se chama snack, que é como se fosse um aperitivo. E a segunda já é o almoço, que eles chamam de lunch. O lunch não é o lanche, né? O lunch é o almoço e o aperitivo, que seria o lanche, se chama snack. É um pouco confuso, mas é isso. Que? Cadê a Laura? Tá lá dormindo. Ela foi pra sua cama agora? É. Olha. Abri ele. Bonita. Bonita. Tem uma bonita. Oi. Bom dia. Bom dia. Vamos lá arrumar o cabelo? A mãe tá chamando pra arrumar o cabelo. Tchau. 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 Então vamos ver, tá bom? É um prêmio, né, o pirulito? Papai, em grava eu coloquei um cinto. Ah, é verdade, a Laura aprendeu a colocar o cinto, o que é isso? Olha aqui, profissional. Clique. Agora eu pego outro e... É que a Laura não sabia, né? O meu é fácil, olha. Olha como o meu é fácil. Ah, o teu marco é só puxar. Mas o da Laura tem um clique, ele é mais difícil. Às vezes ele é só afrouxar um pouquinho. É fácil. É fácil, é fácil. Nossa, o que é isso? Pra que isso? Pra que isso? Agora é uma mufadinha do ombro. Ah, é, tem que arrumar essa mufadinha aqui, ó. E o cabelo, pra não prender. Muito bem. Aqui. Tontinho. Um beijo. Gosto dela, vamos pra escola, tudo bem? Humm. Campeão. Boa escola. Vamos ver tudinho. Nossa senhora. Como é que foi o primeiro dia? Eu tinha pra ficar feliz. Ah, tá feliz. O que você aprontou na escolinha? O que você aprontou? Perdeu. Uau. Vamos hoje. E aí, Marcos, tá ansioso? Primeiro dia, hein? Marcos, eu tava na escola. The first day of school. E aí, tá ansioso? A Laurinha tá aqui muito preocupada, né, Laura, que vai começar as aulas. Não, você vai ficar pro meu pai. Vai estudar, Laura? Você vai pra escola ou vai pra creche? Vai pra creche. A Laurinha vai começar a estudar. A primeira escolinha dela vai ser nos Estados Unidos. Aí eu vou aprender mini inglês, pai. Inglêsinho. Eu quero aprender logo dia. Laura. Sabia que hoje é o primeiro dia de aula da Laura? A pipi. Tomou o bibi? O que quer ir pra escola levantar a mão? Eu. Gostou da escolinha? É legal? E aí Tchau, tchau. Tchau.